Olá pessoal, então é assim, muito obrigado, a festa foi um espetáculo, muito, muito fixe, desde a animação, desde a brincadeiras, desde a música, desde a tudo, tudo, não tenho nada a reclamar, mas adorei, adorei. Pessoal, 5 estrelas, pessoal espetacular. Os nossos computadores também gostaram. Muito, muito, muito fixe. Obrigado. Alto soa espetáculo e recomendo toda a gente. Alto soa foi, como eu esperava, fantástico, brutal. Adorámos a festa. Por isso nós contratámos. Adorámos a festa, mais uma vez, já tínhamos estado numa festa e a nossa também foi muito feliz, gostámos muito, obrigado, não é? Foi espetacular. Foi fantástico, fantástico. Adorei, adorei. Tchau. Tchau.